Pararara, tamo de volta Hugo Cadê o nosso amigo do Inter que tava no banco? Acho que ele foi pegar a camisa do Botafogo ou desceu direto? Vamos lá, vamos lá Botafogo Recomeça, recomeça Tamo de volta Já vai o Botafogo Alguém dentro da área Tiro de meta Volta no zagueiro Troif Sem falta, sem falta Lá vai o time do Botafogo Vamos lá, acerta até a esquerda aqui ó Aí o Ney Conceição Olha o lançamento pro Hugo Hugo de Leon Lá vai o Glorioso Vamos lá, lá vai o Botafogo com o Zé Carlos Croif Roberto Gaúcho Tem o Roberto Gaúcho Perdeu pro Hugo de Leon Lá vai o Glorioso Olha o gol pra fora Trabalha Luiz Meu goleirão tava nela gente, calma Vem Vamos ver o que vai acontecer aí Segura, segura Segura, segura Segura, segura Amor Essa bola é pra você ir, Léo Aí é nosso É nosso É nosso Zé Carlos Falou, Cabreiro Hugo do Leon Lá vai o Roberto Batata Ney Conceição Atrasou Hugo do Leon Ney Conceição Cada gol uma coca em goleiro Ô Thiago Ô Thiago Ô Thiago Ô Thiago Marquei a falta, cara Foi falta, foi falta Tem juiz, hein Marcou, marcou Calma Falta pro time do Botafogo Hugo Hugo, Hugo do Leon tá no meio campo Então Ney Conceição também Cruyff bateu Cabeçada de Edu Dracena Trabalha Isso, boa, trabalha Edu Dracena não, Douglas 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 jogando pelo Cruzeiro Vai o time cruzeirense Roberto Gaúcho cruzou, Bravora Vai Luiz, era sua Tá indo todo mundo, cara 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 A bola vai pra fora, é tiro de meta Lá vai o Cruzeiro Quase o Cruzeiro chega O Botafogo já mandou o mano atrás Chuta, chuta, tia Não é assim não, pô Ih, um escanteio Essa é a lá, hein Roberto Gaúcho Lá vai o time do Botafogo Renato Carioca Renato Carioca vai pra cima Lá vai o Globo Avacilou Pegou Pegou Arturzinho Que é uma defesa brilhante Pelo time do Glorioso Foi a melhor chance do Cruzeiro Assim, na cara do gol foi a melhor E o goleiro do Botafogo Trabalhou e trabalhou bem E pegou de novo Roberto Gaúcho Trabalha, trabalha Luiz Luiz, 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 Luiz Ó, dois, 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 hein Ô Léo, Léo e Lucas, dois, dois, dois Dois atacantes, André e Gustavo Cruzeiro mudou Mas deixa aí Vem pra frente Vem pra frente Vem pra frente Rapidinho, rapidinho Pós-jogo paralisado Olha o Ney Conceição Zé Carlos Tá o Zé Carlos, Renato Carioca Tem o Pingo que foi pra ataque e Renato Carioca Olha o Perigo, pegou o goleiro Pô, o Léo, o Léo na direita é um... Tá perdido Léo podia ir pro meio, hein Pô, Léo, o Mel no meio é muito melhor Olha o Perigo, atira de merda Acabou, parou, parou Vamos fazer o seguinte, vamos pro break rápido e voltamos já